Música Todo mundo quer Um pedaço desse meu bolo Todo mundo quer provar E que seja só um pouco Dani chegou Dani não sai tão cedo Se não gostou do gosto Tenta por cupo de gelo Fronjinha e estilo Essa Dani é um perigo Na batilha eu já disse Não preciso de marido Chama o Dani daqui Chama o Dani de lá O importante é que tenho toda a canção pra dar Todo mundo me quer Todo mundo me quer Mas Dani é pra pouco Vem pra bicha solta o passo e vem dançar Vou logo avisando que só eu que vou brilhar Inimigas enche o balde Enche o balde e vem chorar Aceitem que dói menos E também venham dançar Todo mundo me quer 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 Mas Dani é pra pouco Quero ver quem vai se render ao meu swag Eu danço, eu desfilo sempre na ponta do pé E todos tão querendo e não deve ser à toa Dani, uma Dani, duas Dani, três Vamos lá mais uma vez Vem pra bicha solta o passo e vem dançar Vou logo avisando que só eu que vou brilhar Inimigas enche o balde Enche o balde e vem chorar Aceitem que dói menos E também venham dançar Todo mundo me quer 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 Mas Dani é pra pouco É pra pouco É pra pouco